Meninos, estão me ouvindo? Parem de conversar! Ô pessoal, vamos lá! E aí, vamos lá? Pessoas queridas, acabou a Feira da Badia, vamos deixar a conversa de lado. Por quê? Olha moçada, vou fazer uma observação pra vocês, fatal. Lá e vai. Nós, alunos do Terceiro de 2011, gostaríamos de dizer a vocês, professores... Não menos famosos que as estrelas de Hollywood. É... Que vocês foram os principais atores de um ano inesquecível em nossas vidas. A vocês, mestres, nosso muito obrigado por cada lição ensinada e por cada puxão de orelha dado. Tá? Meninos, eu repito até vocês aprenderem. Que nem o passar dos anos vai apagar os momentos vividos com vocês e nossas memórias. E embora vocês já tenham tido e ainda terão inúmeros alunos, nós temos a plena consciência de que sempre seremos lembrados, por nossas características únicas e inenarráveis. Tá vendo? E eu não estou sendo irônico. Momento de descontração. Meus pintolhos queridos! Olha só quem vem aí. Show de bola! Eu estou muito brava! Estou brava demais! Porque metade de nós é gratidão e a outra metade é saudade. Valeu, gente! Só um minutinho. Ô, gente! Só um minutinho. Ô, gente! Só um minutinho. Então, galera, obrigado e é isso que preparamos para hoje. Certo? Terminamos, enfim, com uma sábia citação de D. Pedro II. Se não fosse imperador, seria professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Muitas gotinhas de amor para vocês! De Andy! De Andy! E aí, vamos lá!